E aí, amor, quando estamos chegando ali, estamos agora, a gente não tem certeza de que estamos com a nossa. Ó, o cara aqui com a gente e o Júlio Certo, não esquece, deixaram o celular quase nos 15, que a gente pediu pra vocês, mais de 89, com a gente, que eu faço com a nossa aqui, vou estar no palco, Marquinhos, a gente aqui, tá com o Felipe, o Felipe é jogador, e o Marquinhos tava dizendo aqui, ó, Diego, o primeiro jogador da popinha, Marquinhos, o lugar do Luiz, o time da casa. Eu falei Marquinhos, o Luiz, o demora, o Marquinhos, entrou Marquinhos, a equipe do Ibraxina, eu achei que o Luiz foi feio no primeiro tempo. Presta atenção, o celular aí. Essa caminhonete veio aqui, uma hora, que eu vi quando eu tava aqui. ar, que eu vi quando eu deixei... Obrigado.